Música Entre os projetos aprovados pela Assembleia Legislativa este mês e que aguardam a sanção do governador, está a iniciativa que trata da criação da carteira de identificação para as pessoas com fibromialgia. O projeto foi apresentado pelo deputado doutor João. Então ela serve para você ter prioridade no atendimento, para você no futuro, quando você for, você ter liberdade para você não pagar o IPVA. Então tem alguns benefícios, mas tem que ser muito bem amarrado, principalmente pessoas que já têm uma deformidade causada pela patologia, que é uma doença silenciosa, é uma doença traiçoeira. Então nós temos que tomar cuidado e proteger. Depois que nós fizemos essa lei, a quantidade de pessoas portadoras de fibromialgia assim, é um absurdo. É muita gente, muita gente, mas muita gente mesmo. Então a gente quer proteger e ajudar essas pessoas. Dada as especificidades dessa doença, que acomete pelo menos 2% da população mundial, o projeto indica a CETASC, Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, como responsável por expedir a carteira de identificação. O projeto também indica que ela deve estar devidamente numerada para possibilitar a contagem de pessoas com fibromialgia no Estado. Na mesma sessão, os deputados também enviaram para a sanção do governador Mauro Mendes uma proposta que institui a campanha do agasalho. A iniciativa é de autoria do deputado Fábio Tardim. E seria importante aí no mês de maio, mês de junho, que se antecedem. Ah, não tem tanto frio aqui, mas quando vem, nós que já estamos aqui acostumados com esse calorão na nossa cidade de Cuiabá, no nosso Estado, é muito importante nós darmos condições para as pessoas agasalhar, principalmente essas pessoas que vivem em situação de rua. Legenda Adriana Zanotto